Olá, hoje nós vamos ver um modelo para explicar a interação da radiação com o átomo. A interação da radiação com o átomo é um dos tópicos mais importantes que nós temos, porque é através dessa interação que nós enxergamos o mundo que está ao nosso redor, a variedade de cores, a variedade de formas, enfim. Como a radiação, como a luz interage com a matéria e o que sai disso é um dos pontos importantes do estudo da física moderna e hoje nós vamos fazer um modelo que não se é permitido, que é um modelo clássico da interação da radiação com o átomo. Bom, nós vamos começar considerando algumas características, relembrando a vocês algumas características da radiação eletromagnética. Então, quando nós estamos lidando com luz, nós estamos lidando com a radiação eletromagnética e ela é uma radiação composta. Então, nós vamos imaginar aqui que eu tenho um feixe de luz propagando. Essa radiação tem um campo elétrico e um campo magnético que oscilam no espaço. Então, ele vem, vira positivo, vira negativo, continua oscilando. Olhando no espaço, a distância percorrida para que o campo elétrico dê uma oscilação completa é o chamado comprimento de onda, tá certo? Então, isso aqui determina o chamado comprimento de onda, tá certo? A frequência temporal é a frequência da radiação. Essa frequência pode ter valores distintos. Dependendo do valor que ela assume, você acaba tendo nomes diferentes. Então, vai de ondas de potência para ondas de rádio, para micro-ondas, para infravermelho, para visível, luz visível, ultravioleta, depois ultravioleta vem o raio-x, raio-x em raia de ação gama e isso cobre mais ou menos o chamado espectro eletromagnético de um modo geral. Então, dependendo dessa frequência, nós acabamos tendo o campo eletromagnético com nomes diferentes. Mas tudo é uma oscilação, o campo da radiação é um campo que oscila, tá certo? Ele tem uma amplitude em uma direção, cosseno de ωt. Na verdade, o campo de radiação, ele tem uma oscilação espacial e uma oscilação temporal. Então, normalmente a gente escreve como cosseno de kx menos ωt, onde k é ω sobre c, tá certo? Que é o chamado vetor de onda. Ou 2π sobre λ, é melhor, né? 2π sobre λ, que é o chamado vetor de onda, e está responsável pela periodicidade espacial. Nós temos a componente E e a componente B, que funcionam exatamente iguais uma da outra. E essas componentes, juntas, obedecem a chamada equação de onda, né? E a equação de onda é interessante, porque quando a gente resolve a equação de onda, nós tiramos a velocidade de propagação da onda no meio, e essa velocidade de propagação da onda no meio, ela pode ser escrita como sendo a velocidade da luz no vácuo, dividido pela raiz quadrada da suscetibilidade e da constante dielétrica. Então, isso me dá a velocidade, e nós aprendemos que c sobre v é o que nós chamamos de índice de refração, tá certo? E, portanto, o índice de refração, ele é igual a, se eu passar aqui, né? Ele é a raiz quadrada de μy. Dada as características magnéticas e as características elétricas do meio, eu tenho aqui o índice de refração, que normalmente é a grandeza que caracteriza a interação da radiação eletromagnética com o meio. Além dessa pequena revisãozinha, nós podemos, vamos lembrar, que a radiação eletromagnética carrega energia, tá certo? Então, nós queremos escrever aqui que existe um fluxo de energia associado à radiação eletromagnética, que é o que nós chamamos de intensidade da radiação, e essa intensidade da radiação, ela pode ser escrita, né? Calculando a densidade de energia e multiplicando pela velocidade da luz, ela é o fluxo de energia, isso aqui é energia por tempo, por área, né? E é a chamada intensidade da radiação eletromagnética. A intensidade da radiação eletromagnética, ela, na verdade, escala com a amplitude do campo ao quadrado. E aqui já está expresso em termos de campo elétrico, porque a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético, na verdade, elas estão conectadas, né? Dado uma, você praticamente tem a outra através das equações de Maxwell. Então, nós temos essa intensidade que depende da amplitude ao quadrado do campo eletromagnético. Muito bem. Dado essas características, nós podemos agora partir para interagir a radiação eletromagnética com um átomo. Só que a radiação eletromagnética, como ela é de natureza essencialmente magnética, isso representa a intensidade, mas a radiação eletromagnética tem esses campos elétricos e magnéticos, nós podemos fazer um modelo, obviamente, e já sabemos, a priori, que a luz, ao interagir com o átomo, está, na verdade, interagindo com suas cargas, porque a luz é de natureza eletromagnética. Então, vai interagir com as cargas do átomo, que constitui o átomo, como a gente sabe, como a gente viu, a nuvem eletrônica, que está ao redor do núcleo, o núcleo segura os elétrons, né? Isso forma o chamado sistema ligado, e aí vem o campo eletromagnético, ele é capaz de transferir energia para isso. É isso que nós vamos calcular agora na aula. Nós vamos calcular como é a energia transferida para o átomo quando este interage com a radiação eletromagnética. Muito bem, depois dessa pequena definição e revisãozinha da radiação eletromagnética, nós queremos agora, nós vamos usar isso, né? Nós queremos fazer um modelo para o átomo. E o modelo para o átomo que nós vamos fazer, nós vamos fazer um modelo para o átomo, e o nosso modelo constitui um núcleo positivo e uma nuvem eletrônica negativa. É esse o nosso modelo atômico. Tá certo? Então, a gente considera o núcleo um caroço pequenininho e pesado, rodeado por um elétron que tem carga E e massa M e que está ao redor aqui. Mais ou menos, o que segura, o que faz o núcleo segurar o elétron, obviamente, é a interação colombiana. E a interação colombiana tem uma característica interessante, né? Ela segura aqui a nuvem e se eu tentar fazer um pequeno deslocamento dessa nuvem, vamos pegar essa nuvem aqui e vamos deslocar um pouquinho a nuvem. Vamos descentralizar a nuvem, tá certo? Aqui eu estou exagerando, mas imagine que eu descentralizei o centro de massa da nuvem eletrônica. A força que tenta restaurar a posição de equilíbrio da nuvem eletrônica, que está aqui, é uma força, como nós sabemos, utilizando a lei de Gauss, uma força proporcional ao deslocamento. Então, se eu causei um deslocamento R do ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é essa nuvem centrada no núcleo, né? Se eu desloquei um pouquinho, eu sei que tem uma força contrária a esse deslocamento e essa força, então, é uma força proporcional ao deslocamento. Se você pegar e aplicar a lei de Gauss, né? Pegar um círculo aqui, uma esfera, desculpe, uma casca esférica de raio R e calcular qual é o campo aqui, numa posição, você vai ver que esse campo, ele é, na verdade, linear com o deslocamento, né? Enquanto você estiver no interior da nuvem, e nós estamos, de fato, preocupados com pequenos deslocamentos dessa nuvem, então eu tenho aqui o caroço positivo e a nuvem está fazendo um pequeno deslocamento ao redor do centro. Esse pequeno deslocamento, pela lei de Gauss, ele é um deslocamento diretamente proporcional à quantidade deslocada. Então, é uma força proporcional ao deslocamento, isso lembra a gente uma força que restaura a posição de equilíbrio do tipo harmônica. Tá certo? Então, essa força restaura o equilíbrio e é uma força do tipo harmônica, do tipo massa-mola. E é esse modelo que nós vamos usar. Nós vamos usar um modelo onde, se eu produzir deslocamentos da nuvem eletrônica, a sua posição tende a ser restaurada por uma força harmônica. Desde que esses deslocamentos são pequenos. Quando esses deslocamentos começam a ficar grandes, então essa força não é mais harmônica, ela tem correções a serem feitas e a resposta do sistema, então, deixa de ser linear, passa a ser não-linear e nós veremos, na segunda aula, nós veremos esse comportamento não-linear. Mas, no momento, nós queremos ver exatamente o modelo mais, mais, vamos dizer, básico, que é a radiação interagindo com esse modelo atômico. Muito bem. Então, criado o modelo de átomo para a gente, que é um modelo clássico, é um modelo baseado no movimento, leve movimento da nuvem eletrônica, nós vamos agora pegar esse átomo. Então, aqui está o átomo com sua nuvem eletrônica ao redor e nós vamos incidir sobre ele a radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética, que tem um campo E igual a E0, cosseno de ômega T, e eu estou desprezando a parte espacial, porque a dimensão do átomo é muito menor do que o λ. Essas cargas que estão no átomo, elas não enxergam muito bem a variação espacial do campo eletromagnético. Então, é uma boa aproximação imaginar que só importa o campo que localmente está agindo naquela posição do átomo. Então, eu já tirei o termo KX, que estava aqui, ou KZ, dependendo da direção que nós escolhemos para a propagação. Esse campo que sobe e desce, então eu tenho o campo elétrico da radiação que sobe e desce, ele age sobre as cargas e ele desloca essa nuvem. Então, ele desloca, embora ele consegue deslocar muito pouco o núcleo, ele consegue deslocar relativamente bem a nuvem eletrônica. Então, a nuvem eletrônica vai sofrer um movimento de vai e vem. Então, no momento ela está aqui, no momento seguinte, ela pode estar aqui, deslocada para cima. E é isso que acontece com a nuvem eletrônica. Então, a presença do campo chacoalha a nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica, que é carga, sendo chacoalhada, dissipa energia, porque toda carga acelerada emite energia do ponto de vista clássico. Está certo? Então, do ponto de vista clássico, o que acontece? Quando o campo de radiação vem, o elétron tem massa, então ele transfere energia para o elétron, mas esse elétron oscilando joga energia para fora. Então, esse sistema, ele, de alguma maneira, ele irradia. Quando interage com a radiação, ele irradia. E essa irradiação é o que nós chamamos do espalhamento de luz. Então, o espalhamento vai ser essa característica do sistema atômico de tirar a energia do campo eletromagnético e jogar para todos os lados. Certo? Pegar a energia e jogar, e devolver. Ou explodir. Se não tiver como devolver, ele simplesmente vai oscilar até um e vai, esse elétron vai se deslocar, vai ionizar o átomo, vamos dizer assim. Mas nós queremos trabalhar na aproximação, onde nós estamos moderadamente oscilando essa nuvem eletrônica. Bom, então, o nosso modelo, o modelo que a gente vai construir, é um modelo que vai tentar olhar o movimento desse elétron, vai tentar olhar o movimento dessa carga e vai tentar tirar daí as informações necessárias. Se eu olhar o movimento do elétron, se eu chamar de R o seu deslocamento, a equação de força para esse elétron sujeito ao campo elétrico da radiação, e o campo magnético aqui age muito pouco, nós estamos interessados mais no campo elétrico. Então, nós podemos escrever que tem a força restauradora, que aqui eu vou escrever como Mω0R, existe uma força de dissipação, que aqui eu vou escrever como MTCR ponto, e isso tudo tem que ser igual à força feita pelo campo eletromagnético sobre o sistema atômico, que é E vezes 0 cosseno de ωT. Essa é a equação de movimento para o centro de massa da nuvem eletrônica. Na presença desse campo oscilatório, que é o campo eletromagnético. Muito bem. Todo mundo sabe resolver uma equação desse tipo, porque já aprendeu em mecânica, e a solução da equação desse tipo é, bem realisticamente, uma solução do tipo uma amplitude cosseno de ωT mais a fase, teria aqui outros termos que oscilariam com o ω0, mas para simplificação. E como esse outro termo não vai ser importante para a gente, vamos considerar apenas a solução da equação não homogênea, que é esse termo que eu estou colocando aqui. Muito bem. Se eu conheço esse deslocamento da nuvem eletrônica, eu posso seguramente calcular qual é o dipolo associado a esse deslocamento. Então, eu posso calcular que o produto da carga por esse deslocamento me dá o dipolo existente em cada átomo. Uma vez que eu calculo o dipolo existente em cada átomo, eu posso calcular o vetor polarização. O vetor polarização é nada mais do que a densidade de partículas que eu tenho, quantas partículas eu tenho por unidade de volume, vezes o momentozinho dipolar de cada uma. Então, a radiação nesse meio vai produzir uma polarização. E essa polarização, obviamente, pode ser composta com os demais campos para determinar o índice de refração, porque, dada a polarização, eu posso calcular o vetor deslocamento, que é praticamente o campo elétrico aplicado, mais 4π vezes o vetor polarização, e calculando esse, eu sei que ele é igual à constante de elétrica vezes o campo. Então, calculando isso, eu posso ver qual é a proporcionalidade, e lembrar que a raiz quadrada da constante de elétrica é o índice de refração. Então, resolvendo esse modelo, eu acabo calculando qual é o índice de refração do meio no qual um meio constituído de N maiúsculo átomos por unidade de volume, interagindo com o campo de radiação de frequência ω. Então, nós temos agora que partir para a solução desse problema. E a solução está aqui. O que eu posso fazer agora é colocar na equação de movimento nessa equação que nós escrevemos esta solução e determinar. Eu tenho, na verdade, duas em cômodo determinado, que é a amplitude de oscilação e a fase, mas nós sabemos que colocando aqui vai aparecer termos em seno e cosseno que permite me determinar. Então, na verdade, dessa equação surgem duas equações, uma em seno e uma em cosseno de ωt e que vão me permitir calcular a amplitude e a fase. Então, substituindo r de t. Então, r de t em na equação mr2. mais bababababá, que é essa equação, faz surgir duas equações e que, por falta de tempo, eu vou apenas representá-la. Eu não vou como diz, fazer os passos, né? Mas nós temos duas equações. A primeira equação diz que menos ω² cosseno de φ menos ωtc seno de φ mais ω0² cosseno de φ tudo isso vezes r0 é igual a menos ezinho ezão zero sobre m. e a outra equação diz que ω² seno de φ menos ωtc cosseno de φ menos ω0² seno de φ igual a zero. Então, eu tenho essas duas equações para determinar a fase e a amplitude. Obviamente, a segunda equação é a equação que, confortavelmente, me permite determinar a fase e eu determino que o seno de φ dessa equação aqui eu posso dividir tudo pelo cosseno e determinar o tangente, a tangente de φ. Através da tangente eu posso determinar o seno e o cosseno. E o que nós temos como solução é que o seno de φ é igual a menos tsi ω dividido pela raiz quadrada de ω0² menos ω² ao quadrado mais tsi² ω² tudo raiz quadrada e que o cosseno de φ é igual a menos ω² menos ω0² dividido pelo mesmo denominador ω0² menos ω² ao quadrado mais tsi² ω² tudo elevado a meio. então eu tenho seno e cosseno tendo seno e cosseno obviamente eu posso calcular agora a amplitude R0 e a amplitude R0 substituindo nessa equação de cima vai ser dada por R0 eu acho melhor eu apagar as equações né todo mundo já tomou nota então eu tenho que o R0 que é a amplitude com que esse campo vai fazer a nuvem oscilar é igual a menos ezinho e0 sobre m vezes 1 sobre ω² menos ω0² ao quadrado mais tsi² ω² tudo elevado a meio praticamente o mesmo denominador então eu tenho a solução porque eu tenho a amplitude e eu tenho a fase se eu tenho a amplitude e a fase eu tenho praticamente tudo deste sistema e agora o que eu vou fazer é calcular a polarização calculando a polarização então eu vou fazer aqui um esquema não vou calcular em detalhes mas eu tenho agora a solução R igual a essa amplitude que está escrita cosseno de ωt mais a fase que você viu que eu calculei que pode ser escrito como R0 cosseno de ωt cosseno de φ menos seno de ωt seno de φ eu tenho o cosseno e o seno eu tenho tudo aqui então eu tenho esse R0 completo eu agora posso calcular dentre outras coisas qual é a potência dissipada pelo meu sistema a potência dissipada ela é obviamente a força de dissipação vezes a velocidade esse termo aqui me dá quanto de potência dissipada que no regime estacionário é também quanto é absorvido no regime estacionário o sistema vai adquirir um movimento e toda a energia que entra ela sai toda a energia que entra sai toda a energia que entra sai então a potência dissipada que é a força dissipativa vezes a velocidade é igual também a potência absorvida tem que estar no regime estacionário para poder calcular qual é associar desculpa que esse termo aqui é a potência absorvida eu tenho R portanto eu tenho R ponto portanto eu posso calcular agora qual é essa potência dissipada ou que é igual a potência absorvida então eu vou fazer esse cálculo simplesmente o que eu vou fazer é dessa equação calcular o R ponto que é uma derivada e substituir nessa equação de baixo fazendo isso eu terei uma expressão para a potência absorvida pelo sistema quando é jogado sobre ele que é igual a potência dissipada claro no regime estacionário então fazendo essa substituição que eu indiquei para vocês nós temos que a potência nós temos que a potência que eu vou colocando aqui com dois absorvida pelo sistema atômico que é igual a potência dissipada é igual a menos e e quadrado aqui está o menos porque aparece a dissipação para dizer que o sistema está perdendo vezes si omega quadrado omega zero quadrado menos omega quadrado ao quadrado mais si quadrado omega quadrado essa é a potência que o sistema consegue absorver da radiação nesse processo e obviamente ela tem uma curva interessante essa potência tem uma curva interessante que ela é igual a ela tem um formato né com uma frequência de ressonância então existe aqui uma frequência de ressonância na qual a potência que você entrega ao sistema é máxima né essa curva aqui chama-se curva de ressonância porque ela associa a capacidade do sistema em absorver energia aqui no caso potência energia por unidade de tempo que é o mais razoável né porque aí não importa quanto tempo o sistema está ligado por unidade de tempo essa é a quantidade de energia que foi removida do campo eletromagnético e colocado no universo de outras formas que é através do chamado espalhamento bom essa então é a potência que nós calculamos o nosso modelo é essencialmente mecânico conhecida a potência nós podemos agora fazer uma continha interessante que é o seguinte eu gostaria de esse Tsi ele está aqui como termo dissipativo né como termo dissipativo mas nós podemos calcular esse Tsi se nós voltarmos ao eletromagnetismo e lembrarmos que a potência dissipada por uma carga acelerada é igual a dois terços de E quadrado sobre C ao cubo vezes a sua aceleração ao quadrado nós podemos voltar aqui nós sabemos quem é nós sabemos quem é a aceleração do sistema né basicamente nós podemos converter isso em velocidade né porque para o oscilador harmônico nós sabemos que em média o oscilador harmônico a velocidade ao quadrado e a aceleração ao quadrado são iguais para o oscilador harmônico e apenas para ele nós podemos mostrar que o mega quadrado vezes a velocidade ao quadrado média na média temporal é igual a aceleração né ao quadrado média na média temporal então isso para o oscilador harmônico então no lugar disso aqui nós podemos dizer que a potência dissipada é 2 terços de E quadrado omega quadrado sobre C ao cubo onde C é a velocidade da luz vezes o x ponto da carga ao quadrado médio e nós sabemos calcular esse x ponto ao quadrado pela solução da equação então fazendo isso igualando com o termo e isso tem que ser igual no regime estacionário a m C x ponto quadrado do átomo que aqui vai passar a ser r ponto quadrado em média e aí você consegue claramente identificar quem é o C e o C tem a seguinte forma o C que é o termo dissipativo ele em termos de grandezas fundamentais do átomo ele é 2 terços de E quadrado sobre C ao cubo omega quadrado dividido pela massa esse é o termo dissipativo está certo escrito agora apenas em termos das grandezas da frequência do campo e das características do seu sistema atômico das características de sua carga conhecendo essa potência dissipada não é nós podemos calcular expressar em termos de intensidade se eu lembrar que a intensidade da radiação que é a energia por unidade de tempo por unidade diária é igual a 1 sobre 8 pi vezes a amplitude do campo ao quadrado vezes a velocidade da luz eu posso substituir esse termo aqui pela intensidade e escrever uma fórmula que mostra quanto que é a potência dissipada né esse termo aqui você guarda mas eu posso escrever agora usando isso que a potência dissipada que é igual a absorvida no regime estacionário pode ser escrita como 8 pi c quadrado e quadrado desculpa 8 pi e quadrado dividido por c vezes a intensidade da radiação vezes t si ômega quadrado dividido por aquele termo né que representa a ressonância que tem esse termo quadrático mais esse termo aqui essa é a potência transferida ou né para o sistema atômico em regime estacionário tá certo conhecida essa potência em termos de intensidade eu posso fazer um modelinho bastante simples para calcular para calcular o quanto disso é dissipado quando ele percorre uma certa distância então essa é a potência dissipada por átomo agora eu vou fazer o seguinte eu vou imaginar um modelinho onde eu tenho aqui um cilindro de área A de tamanho delta Z aqui eu jogo radiação então aqui está entrando uma intensidade de radiação aqui eu tenho N partículas por unidade de volume cada átomo dissipa isso isso aqui tem uma área A né então a quantidade de energia que eu joguei aqui é a intensidade por unidade de tempo vezes a área tá certo então isso eu joguei é nesse ponto aqui isso menos o quanto saiu que eu vou chamar de I0 né então I0 menos o quanto saiu que é o I aqui saiu I vezes a área então isso aqui é a energia agora total né isso tem que ser igual a quantidade de centros espalhadores aí que é A vezes a densidade vezes o delta Z vezes a potência que cada um dissipa tá certo se eu substituir isso aqui agora eu vejo que I menos I0 que a quantidade de energia que é dissipada tá certo aqui eu vou chamar I na verdade da posição zero e aqui eu vou chamar I da posição delta Z tá certo então só pra ficar I da posição zero e I da posição delta Z pra você ver que quando eu dividir por delta Z o A vai embora aqui né quando eu dividir por delta Z isso aqui é a derivada tá certo então vamos guardar essa expressão aqui no canto portanto eu tenho uma expressão aqui que é a derivada da energia com relação a Z que eu dividi e tomei delta Z pequeno ela é igual a N vezes a potência dissipada com sinal negativo porque eu tenho que trocar o I de delta Z com I de zero pra ter a derivada essa potência agora pode ser essa com a sua intensidade né como a gente havia escrito então nós temos uma expressão aqui eu vou substituir a potência portanto nós temos N8pi vezes Z quadrado dividido por C vezes aqueles termos todos lá tá certo ômega zero quadrado menos ômega quadrado ao quadrado menos Tsi quadrado ômega quadrado vezes a intensidade esse termo aqui só depende da frequência e do seu sistema da densidade que você tem e nós essa aqui é chamada a lei de Beer e diz que a radiação ao percorrer um meio ela perde energia tá certo e o produto da densidade por uma grandeza que é chamada sessão de choque aqui de absorção de espalhamento vezes a intensidade essa é a expressão da lei de Beer às vezes a densidade vezes isso aqui nós chamamos de coeficiente de absorção tá certo então fazendo um balanço de energia que foi isso que eu fiz eu posso automaticamente tirar qual é a chamada sessão de choque de interação da radiação com a matéria e essa sessão de choque de interação da radiação com a matéria resume de uma maneira completa tudo que está acontecendo nesse nosso modelo clássico para a interação da radiação com a matéria então agora eu vou pegar a identificação aqui me permite extrair daqui quem que é a sessão de choque e eu vou escrever que a sessão de choque de interação essa sessão de choque de interação da radiação com a matéria que tem unidade de área não é e que representa efetivamente qual que é a área que consome energia quando a radiação é colocada qual que é a área efetiva né e ela então essa sessão de choque ela tem o valor 8π e quadrado sobre c vezes tsi omega quadrado dividido por aquele termo que é omega zero quadrado menos omega quadrado ao quadrado mais tsi quadrado omega quadrado essa é a chamada sessão de choque da interação da radiação com a matéria que é chamada sessão de choque de espalhamento e ela tem um comportamento muito interessante essa sessão de choque nós sabemos que o tsi é 2 terços de e quadrado sobre c ao cubo omega ao quadrado sobre a massa né então vamos lembrar que o tsi que é o termo dissipativo pode ser expresso também dessa forma daí nós podemos olhar determinados limites né então podemos olhar omega muito menor do que omega zero que é omega muito abaixo da ressonância nós podemos expandir essa expressão e quando a gente faz isso nós mostramos que a sessão de choque fazendo isso se omega é muito menor que omega zero então aqui quem sobrevive é o termo omega zero apenas que é uma constante é a frequência de ressonância do seu sistema atômico e no lugar do tsi entra um omega quadrado então eu acabo tendo uma sessão de choque que é proporcional a omega a quarta potência esta sessão de choque proporcional a omega a quarta potência é chamado espalhamento Rayleigh o famoso espalhamento Rayleigh então o que é o espalhamento Rayleigh é esse espalhamento da luz a luz vem chacoalha a nuvem eletrônica ela é espalhada e quando você está abaixo da frequência de ressonância ela cresce com omega a quarta está certo? isso explica uma coisa importante na natureza que é o azul do sol nós temos a terra que eu vou representar por essa bola nós temos uma atmosfera cujos gases absorvem normalmente no ultravioleta então eu tenho aqui as moléculas que constituem a atmosfera e o raio de sol que é composto de todas as frequências adentra a atmosfera encontra esses átomos e a luz é espalhada para todos os lados está certo? e na verdade as componentes que são mais espalhadas são as componentes de maior frequência antes de chegar no violeta que é o azul o azul é a maior componente é a componente de maior frequência da luz visível antes de chegar no ultravioleta porque no ultravioleta vai ser ressonante vai explodir esse negócio aqui que nós vamos ver já já então o espalhamento Rayleigh que é esse espalhamento que tem a dependência com o ômega quarta faz com que os átomos da atmosfera espalhem para todos os lados da luz né nesse modelo clássico nosso o campo de radiação vem chacoalha e emite para todos os lados é por isso que a gente vê a abóbora celeste azul a luz vem de todos os lugares e nós recebemos essa luz nem sabemos de onde vem porque todos os átomos estão contribuindo para isso então esse é o chamado espalhamento Rayleigh e explica é o grande responsável pelo azul do céu então azul do céu vem do espalhamento Rayleigh mas obviamente eu posso chegar próximo da frequência de ressonância se eu chegar próximo da frequência de ressonância se o ômega for da ordem de ômega zero esse termo aqui desaparece não é verdade esse termo desaparece mas o ômega não desaparece e aí essa sessão de choque que é chamada sessão de choque ressonante você pode mostrar que exatamente na ressonância ela adquire um valor interessante que é 3 sobre 2π vezes λ² isso aqui expresso em cm² lembrar que é sessão de choque então ela é imensa porque o comendo da onda da luz é grande essa é a chamada sessão de choque ressonante aqui a coisa de fato está tomando o rumo do do desastre ele está dando máxima quantidade de energia possível para o átomo e esse está oscilando o máximo possível no nosso modelo clássico e emitindo na maior taxa possível está certo então esse é emitindo a maior quantidade de energia possível quer dizer esse é o chamado espalhamento ressonante e podemos ter também ômega muito maior do que ômega 0 quando ômega é muito maior que ômega 0 obviamente esquece ômega 0 aqui e você vai ver que tudo cancela você vai ver que você tem uma sessão de choque que é uma constante essa constante que essa sessão de choque que é uma constante para comprimentos de onda muito grandes muito maior do que o comprimento é o chamado é a chamada é região de espalhamento ou sessão de choque de espalhamento de Thompson então nós temos o Rayleigh nós temos o ressonante e nós temos o espalhamento Thompson espalhamento Thompson acontece para comprimentos de onda muito maior do que a frequência de ressonância o espalhamento de ressonância ao redor da frequência de ressonância e o Rayleigh que eu tirei daqui que é quando você tem a sua radiação interagindo com o sistema numa frequência muito abaixo da frequência de ressonância então nós temos os três regimes de interação temos as três sessões de choque e nós podemos fazer um gráfico da sessão de choque sigma de ômega versus ômega nós temos aqui e aqui eu vou chamar ômega zero como referência então para cá nós temos a famosa dependência ômega quarta ou um sob lâmida quatro que é o Rayleigh espalhamento Rayleigh chegando próximo aqui nós temos uma muito grande uma sessão de choque muito grande que é o chamado espalhamento ressonante e depois nós temos o espalhamento Thompson aqui que é onde ele tende a uma constante só para a gente ter uma ideia em termos de valores de sessão de choque essa sessão de choque aqui é da ordem de 10 a menos essa aqui é da ordem de 10 a menos 33 centímetro quadrado essa aqui é da ordem de 10 a menos 9 centímetro quadrado a sessão de choque e essa aqui é da ordem de 10 a menos 25 centímetros quadrados tá certo isso com o modelo mono eletrônico que é o modelo que a gente fez tá certo um modelinho clássico tradicional mostrando os vários regimes da interação da radiação com a matéria esse aqui então é o chamado espalhamento Rayleigh tá certo esse é o chamado espalhamento ressonante e esse é o chamado espalhamento Thomson aqui estão os três regimes de espalhamento com a expressão da sessão de choque do modelo clássico que nós realizamos né mostrando como que é a interação da radiação com a matéria então nessa aula nós vimos um modelo mecânico para explicar como que a radiação interage né baseado na lei de Beer nós pegamos e deduzimos a sessão de choque que de fato resume tudo fisicamente a sessão de choque tem dimensão de área e você pode ver no caso da radiação qual é o tamanho efetivo desse disco quando um feixe de luz propaga o átomo ele é efetivamente como uma área absorvedora e essa área absorvedora é a sessão de choque e tem vários regimes e com isso a gente acaba espalhando luz de formas diferentes e o universo nos dá essa amplitude de cores amplitude de frequências diversidade de comportamento escuridão claridão e assim por diante tudo isso pode ser explicado por um modelo simples esse modelo clássico obviamente não representa de forma alguma a realidade absoluta porque nós estamos tratando o átomo de uma forma um pouco rudimentar nós estamos tratando o átomo clássico nós estamos dizendo que o átomo é uma nuvem eletrônica ao redor do do caroço e que desloca sem haver grandes deformações isso não é verdade e também não é verdade a forma com que isso oscila na mecânica quântica nós vamos fazer um approach totalmente diferente mas com esse modelo clássico nós podemos ainda fazer outras coisas nós podemos ampliar um pouco a amplitude de oscilação e ver que foge um pouquinho da harmonicidade gerando algumas coisas interessantes que é o espírito da ótica não linear além disso nós até agora nos preocupamos essencialmente com a transferência de energia para o sistema atômico mas não é tudo a luz carrega o momento e ele pode então realizar uma força sobre o sistema atômico dando origem à chamada pressão da radiação esses dois tópicos nós vamos abordar nas próximas duas aulas até lá